Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ele só está fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só está fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ele só está fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só está fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou 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 Legenda por Sônia Ruberti